Vai embora Não me deixe em paz A minha agamação Porque meu coração Não me pertence mais Todo mundo sabe Olha a caída do galho Está morta Você é uma folha Que caiu Vai bater em outra porta Vai embora Vai embora Me deixe em paz A minha agamação Porque meu coração Não me pertence mais Vai embora Me deixe em paz A minha agamação Porque meu coração Não me pertence mais Todo mundo sabe Olha a caída do galho Está morta Você é uma folha Que caiu Vai bater em outra porta Vai embora Vai embora Me deixe em paz A minha agamação Porque meu coração Não me pertence mais Nicolas Tchau O ty O 2013 O O O O O O O Ah!